Sejam muito bem-vindos ao canal Leigh HQ07. No vídeo de hoje trago a continuação de O Incrível Hulk, A Era dos Monstros. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, em Nova Orleans, vemos uma enorme festa do Halloween. Porém, nos é mostrado a silhueta de Hulk chegando no local. O impacto é tremendo e ele vai até um homem e grita Onde ela está? Devolva! E ele fica cada vez mais e mais furioso, enquanto grita Devolva! Bruce Banner é um homem constantemente em guerra consigo mesmo, pois dentro dele está a força da natureza verde alimentada pela raiva e alimentada pela gama, conhecida como Hulk. Agora, a raiva do Hulk está apontada para Bruce, faminto por assumir o controle de seu corpo compartilhado de uma vez por todas. Bruce vive fugindo para proteger o resto do mundo O incrível Hulk, liderados por um ser primordial chamado Eldest. Monstros de todo o mundo estão caçando Hulk para usá-los para despertar uma entidade conhecida como a mãe dos horrores. Mas Hulk não é o único monstro atrás dele. Charlie, uma adolescente fugitiva, acabou sob os cuidados relutantes de Bruce e procurou o refúgio da polícia na loja de uma velha, apenas para cair em uma armadilha preparada por Eldest e pela esposa de Bruce, Betty Ross. Agora, o Hulk deve de alguma forma salvar Charlie, sem saber onde ela está ou quem a persegue. Parte 2. E em outro local, vemos Charlie correndo de um enorme monstro e vemos apenas sua sombra e ela fala, não corra criança. E Charlie fala, o Hulk vai vir atrás de mim cara. E o monstro fala, porque está com tanto medo Charlene, esse homem não pode mais te fazer mal. Então, vemos o chão sobre os pés de Charlie se abrindo, enquanto a criatura fala, você está com medo. ou ver o jovem Nicholas na mesa de moagem? Nicholas, ele está tão seguro, quanto você estará. Então, Charlie cai bem abaixo e o monstro fala, meus irmãos nunca encontrarão nenhum de vocês. Nem os abaixo, ela entra em um local e vê vários quadros de monstros lutando um contra o outro. E vemos várias imagens de anjos amarrados pelos pés e o monstro fala, não é bom correr minha menina. Estes são os salões do meu passado, enterrados há muito tempo e eu conheço o som de cada pedra. Logo, vemos a criatura se erguendo do chão e jogando Charlie longe, enquanto o monstro fala, aí está você bonitinho. Não tenha medo agora, confie na velha Nathalie. E Charlie grita, que isso? E o monstro fala, todos os seus novos irmãos e irmãs estão esperando por você. E vemos aquela criatura enorme e esquelética, com suas enormes asas. E ela fala, é, sim, como eles vão te adorar. E de volta a Hulk, vemos ele, causando uma tremenda confusão. E um dos homens fala, vão todos para fora da rua. E um dos policiais fala, vão todos fora da rua. E outro fala, temos que, temos que ligar para alguém, certo? E um dos policiais grita, ligar para quem, seu estúpido? Os policiais? Esse é o Hulk. Tudo o que podemos tentar fazer é tentar sair do caminho dele. Abre um boeiro e fala, criança. Logo após, ele vai até um beco escuro e fala, criança estúpida. Benner estúpido, enviou a criança para ar. Então, Hulk escuta alguém falar, confie na lei, filho. E de fato, um homem robusto e correto como você, deve ser. E Hulk fala, quem é você? E o homem responde, inspetor privado, Francis Bergerson, agência de detetive, Pinkerton, monstro, minhas credenciais, exceto, parece que perdi meu emblema. Espere só um pouco e vemos ele procurando em seus bolsos. Enquanto fala, eu não acredito que você, porém, ele é interrompido por Hulk. Enquanto fala, onde está a menina? E o inspetor fala, garota, aproximadamente 16 anos, um rosto desfigurado. Eu acredito que foi sequestrada pelo assassino em série. Charlotte Frozen, a agência Pinkerton, a trará de volta para você. Você deve ser ajudado. Vamos pedir ajuda às milícias de Louisiana e encontrar a menina. E Hulk fala, milícias? Todos se foram. E você está morto? Então, o homem fica abismado e fala, o que? Peça perdão, porque eu certamente não estou. Então, ele olha para suas mãos e vê que Hulk não estava brincando. E ele fala, eu sou, eu não sou. Então, vemos que ele é apenas um espírito e está sendo sugado enquanto grita. Todos estão nas bonecas, estão nas bonecas. Tempos depois, eles vão a um local bem antigo no passado. E vemos que Hulk foi arrastado para lá. E o homem fala, por. Essa foi a primeira vítima em Lulamore, descoberta pelo residente local, entre Belecast e Dufossat, aproximadamente 5 da manhã, em 25 de fevereiro de 1873. Então, vemos uma garota morta. E o espírito do inspetor continua falando. A vítima chegou ao porto de anterior, em Belfast, Irlanda, num navio de passageiros, penitente e em outro local. Vemos a cena do mesmo inspetor, analisando outro crime. E o espírito fala. Outra cena do crime, investigada pelo inspetor Francis Bergeron. Agência de detetives P. Pinkerton. Várias incisões pelo corpo, porções de ossos e cabelos removidos. E vemos em outro local, outro assassinato. E o espírito fala. Algumas semanas depois, outro corpo encontrado, em um estado semelhante. Um homem mais velho. Dessa vez, era alguém famoso. E nem sinal da família. Nos próximos anos, mais 29 desses corpos, mais as novas vítimas, foram as mais chocantes do caso. Pediu exumação de vítimas de assassinatos, alguns 40 anos antes. Condições e circunstâncias idênticas. Mas exumações revelaram quase o mesmo. Aconteceu, talvez, há um século atrás. Finalmente, cedo da manhã, 19 de outubro de 1876. Stakeout. Dois oficiais, uniformizados, pegaram o que parecesse uma mulher velha. Eliminando um cadáver. Até a perseguimos. Mas a suspeita exibia talentos físicos não naturais. Os oficiais perderam a suspeita de visão. Mas um item de interesse foi retirado. Uma boneca da China. Estilo Charlotte congelada. Aproximadamente 5 polegadas de comprimento. Parecida com o cadáver que recuperamos. Foi feito de porcelana. E aparentemente, de pó de ossos. Aquele dia, repórteres da Nova Orleans, Picayune, cunhou o nome do assassino. Charlotte congelada. Depois do incidente, o caso foi silenciado. E foi fechado. A polícia anunciou falsamente que o assassino foi pego. E chegou a um acordo com a Picayune. Para manter qualquer outro assassinato. Outro em segredo. E Hulk pergunta. O que aconteceu com você? E o inspetor fala. Ela... Ela... Eu encontrei a assassina no final. E vemos aquele enorme monstro. Atrás do inspetor. E a narração dele nos fala. O inspetor Francis Bergeron. Desapareceu em missão. E vemos que ele foi assassinado. E Hulk pergunta. Onde está a criança? E o inspetor fala. Estou tentando. Tentando. Muito frio. Túneis. Arpas. Sinos. Uma igreja. Cheia de... Preenchido com... Então... Nas lembranças dele. Ele vê uma criatura enorme. Com enormes garras. E ele fala. Eu... Eu não posso... E Hulk grita. Onde está Charlie? E o espírito continua falando. Casa. Escadas. Túmulo. Eu lembro. A casa e as escadas atrás. As vítimas. Foram mortas dentro de 3 a 4 horas. De sequestro. E bem menos para jovens mulheres. Se apresse. Então. Vemos Hulk. Em frente. A loja daquela velha. Ele entra no local. E a cada pisada. Um estrondo tremendo. E Hulk fala. Barulho estúpido. Ele entra no local. E abre as portas. Chegando em um enorme salão. E a cada pisada. Um estrondo. Então. Hulk escuta. Vozes. De várias pessoas. Falando bem baixinho. Ajude-nos. Ajude-nos por favor. E ele vê. Que são várias esculturas. Várias estátuas. E as esculturas falam. Não consigo sentir minhas pernas. Por favor. Tire-nos daqui. Eu quero ver meus filhos. Ah Deus. Por favor. Tire-nos daqui. São muitas e muitas estátuas. Pedindo por ajuda. E o monstro fala. Observando Hulk. Como você encontrou o santuário de Nathalie. Mãe dos anjos. E Hulk fala. A menina. Devolva. E aquele monstro fala. A garota. Há muitas garotas. Sob meus cuidados. Cada um é um tesouro. Anjos. Cada um é um anjo. Eu salvei todas elas. Do mundo que as veria arruinadas e quebradas. E aquela criatura salta para enfrentar. O poderoso Hulk. Enquanto fala. Dos imortais que passariam sobre eles. Sob seu julgamento vicioso. Eu te digo. Você não terá um julgamento. Continua. E então galera. O que acharam do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu.